Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adrelly Nick Horn, a sua consultora de imagem e estilo. Nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. E hoje eu estou aqui no provador da Renner, do JL Shopping de Cascavel. E selecionei minhas peças favoritas que chegaram por aqui essa semana. E vou compartilhar tudo nos detalhes com vocês. Vem provar comigo! E como de costume, vamos para o look do dia, antes de começar o nosso provador. Já estou toda amassada aqui, gente. Sentar no carro, levantar, já são 5 horas da tarde. Coloquei esse look que eu amo, já usei algumas vezes. Essa calça cenoura em algodão que tem esse bolso cargo na diagonal. Ela aqui da Renner, é dessa coleção de verão, lindíssima. Esse tom de bege amarelado, tem o trench coat cropped que faz o conjunto com ela. Eu estou aqui por baixo com uma blusa, que é um top sem alças. Que faz o conjunto também, é do mesmo tecido da calça. Mas hoje eu quis colocar esse tricô lindíssimo da nova coleção, que eu ainda não tinha usado na minha vida real. Eu só tinha usado ele para gravar lá em casa. E hoje é que choveu, está friozinho. O dia é perfeito, ideal para usar um tricô. Então, coloquei ele para jogo, eu que amo. Um tricô, ele é mais vazado, então por isso que tem que usar com uma peça aqui por baixo. E eu coloquei essa que faz o conjunto com a calça. Fiz a combinação perfeita. Nos pés, coloquei minha sandália metalizada dourada, de tiras douradas. Daí estou com essa bolsa, aqui que tem esses detalhes no monograma bege claro. E ela é marrom, achei que combinou aqui na produção de hoje. Eu vou até fazer uma foto. Eu não fiz foto em casa, mas vou fazer aqui no provador. E vou colocar aqui na lateral, para vocês verem o look completo, terem uma noção. Estou com o meu brinco, a argola bold, que eu uso sempre, para quem me pergunta da qualidade dos acessórios da Renner. Esses acessórios em eletroformação, que são esses mais gordinhos, que são bem leves, a qualidade é muito boa, gente. Não escureceu e eu uso sempre, tanto o prata como o dourado. Aquele meu grandão de gota e segue firme e forte. E ele é muito confortável na orelha, porque ele é bem levinho. Ele tem essa presença, ilumina o rosto, mas ele é bem leve. Ah, e eu mudei o meu cabelo aqui, dei uma iluminada no contorno na franja. Já vou deixar avisadas aqui vocês. Eu até filmei o processo, que fui eu mesma que fiz, no último vídeo que saiu aqui no canal. Eu compartilhei com vocês meus produtos favoritos de beleza. E disse que eu ia fazer uma arte na minha franja e fiz e mostrei lá no final do vídeo. Então, se vocês querem ver, vão assistir esse vídeo que está bem legal. Tem várias dicas e indicações de produtos de beleza que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E que faz parte do universo feminino que tanto amamos. Beleza, moda, vamos para o que interessa, ver muitos lookinhos lindos no corpo. Meninas, a versão blusa colete daquele conjunto maravilhoso de cinza que eu mostrei para vocês no último provador. Está grande, aqui a blusa para mim, eu estou com o tamanho M. E a calça, eu estou com o tamanho 40. A calça é a mesma, que faz o conjunto com aquela camisa maravilhosa. Inclusive, eu vou deixar a foto aqui para vocês lembrarem, que eu mostrei todos os detalhes no último provador da camisa. Se você não assistiu esse provador, corre lá ver, porque está sensacional, várias peças maravilhosas. E hoje, aqui na loja, eu encontrei essa blusa barra colete. Lembra um colete aqui por conta dos botões, que é do mesmo tecido da calça. Então, se você mora em um lugar quente e acha a camisa, como ela é forrada, muito quente para você, tem essa versão. Olha que lindo. Teria que ser o tamanho P para mim, daria mais certo aqui no busto, mas não tinha na loja. Ele tem esse detalhe aqui desse decote com esse bico. Olha que bonito, gente. Impecável, assim como a camisa, acabamentos todos embutidos. Atrás, ele tem um lastex. Então, eu acredito que por isso também o pedaria super certo aqui. Ele é todo forrado, lindo, lindo, lindo. 159 o top. Eu estou com o tamanho M, mas teria que ser o tamanho P, porque ele está bem grande. E caindo aqui para mim. Eu estou com a calça no tamanho 40 e ela está grande também aqui na cintura. Tinha que ser a 38. Belíssima, impecável, coso limpo, alfaiataria muito bem construída. Bolsa frontal, olha que lindo, gente. Ela tem uma modelagem cenoura, tá? Que dá uma leve afunilada ali próximo do tornozelo. Fica entre uma calça reta e uma calça cenoura. Nossa, que lindo. Dou esse conjunto. Eu já quero o conjunto completo. A calça, a camisa e essa blusa colete. Com certeza, na próxima retirada, essas peças vão comigo para casa. E hoje, eu peguei duas bolsas que eu amei. Pense em bolsas lindas. Chiques, que chegaram aqui na loja da nova coleção. Olha essa clarinha. Toda no off-white. É um couro estruturado de ótima qualidade. Tem as ferragens no dourado escovado. E tem um tamanho ótimo também. Um tamanho médio que cabe bastante coisa. Esse fecho, meninas, está muito lindo. Uma bolsa de couro bem estruturada. Eu acredito que seja poliuretano, tá? Não é couro legítimo. Até por conta do preço. Ela está custando R$ 1,79. Ela tem essa alça que você consegue usar. Cross body, aqui na lateral. Ela tem uma alça menor que você consegue usar. Uma é como baguete. Eu vou deixar até a foto da modela aqui no site. Que ela está usando como baguete. Para vocês terem uma noção de como ela fica baguete. Linda, gente. Fica aqui minha indicação de bolsa chique. Com preço super bacana. Para quem sempre me pede preços mais acessíveis de bolsa. A bolsa faz a diferença. É uma bolsa estruturada. E com esse acabamento mais clean. Faz toda a diferença no look. Deixa o look mais elegante também. Uma bolsa off a gente usa muito. Eu tenho aquela minha off estruturada. É uma das bolsas que eu mais uso. Porque eu uso muita roupa clara. Então a bolsa clarinha vai super bem. Sempre indico para as minhas clientes. E também para vocês ter uma bolsa nesse tom. No seu closet. Que você vai usar demais. Ela custa R$179. Acho que eu não falei o preço dela ainda, né? Começamos o provador com o pé direito. Com todas as peças mega aprovadas. Fica aqui a minha indicação para vocês. Mais um conjunto aí para vocês. E tem mais conjunto ainda nesse provador de hoje. Então fica até o final. Se você gosta de conjuntos. Esse daqui listrado nesse tom de azul mais claro. Com listras brancas. Ele é uma tricoline, tá? Tanto a calça como a blusa. Que tem esse comprimento mais cropped. Mas não aparece muito a barriga. Fica bem na altura aqui do cos da calça. Achei lindíssimo esse conjunto. Bem em verão. Até para suas férias aí de final de ano. Suas férias de verão vai muito bem. Eu estou aqui com a sandália. Que eu estou nos pés. Que eu vim gravar. Não peguei calçado hoje. Para entrar aqui no provador. Mas esse conjunto ficaria lindo também. Até com rasteira, tá meninas? Papete. Se você gostou de papete ficaria bem legal. Porque ele tem essa pegada mais descontraída mesmo do verão. A calça já acompanha esse cinto que você faz amarração. Que tem essas ponteiras. Todas com esses detalhes bordados em linha. Olha que bonito, gente. Que graça. É muito verão esse conjunto. Passante. Esse cinto é removível. Se você quiser usar 100. Também fica mais clean. Fica bacana também. Bolso faco. Fechamento enziper invisível aqui na lateral. Eu estou com o tamanho 38. E ela deu certinho para mim, tá? Teria que ser 38 mesmo. Não precisa fazer nenhum ajuste. Ela está custando 179. Lembrando, meninas, que as mesmas medidas eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Junto com os links de todas as peças que eu estou mostrando aqui para vocês que já estiverem disponíveis no site, tá? Deem uma olhadinha ali. É só clicar em ler mais. Que vai aparecer todos os links e as informações para vocês. Informações, inclusive, do nosso cupom de desconto. No momento que eu estou gravando, ele está ativo com 20% de desconto. Lembrando que o nosso cupom ADRIELLE, ele só funciona no site. Entrando através dos meus links. No momento que vocês forem finalizar a compra. Então, fiquem atentas a esses detalhes. Que o cupom vai funcionar perfeitamente bem. Clica ali no link para finalizar a sua compra. Eu vou deixar bem certinho um banner aqui na lateral com todas as informações. Até quando que vai ocupar o valor mínimo da compra também. E na descrição e no primeiro comentário tem todas as informações para vocês tirarem as dúvidas. Continuando, a calça tem uma amplitude bem bonita aqui nas pernas. Eu estou de salto, ela ficou um tipo curta, como ela é pantalona. Mas eu usaria esse conjunto mais com rasteira. Ele tem a cara de uma rasteira, aquela de tiras H ou aquela sandália mesmo, de tiras bem fininhas. Ou papete, se você preferir. A blusa, ela é forrada nessa parte da frente. Atrás ela não é. Tem essas alças mais largas. Vou até tirar a bolsa aqui para mostrar melhor para vocês. E tem esse detalhe aqui na alça, igual a da ponteira, com alguns nós. Atrás tem lastex. Faz que ela fique bem acomodada aqui no busto. Eu peguei o tamanho P e ela está custando 89 a blusa. Achei o valor bem bom. E peguei essa bolsa aqui para combinar. Eu amei essas duas bolsas que eu trouxe aqui para o provador hoje para vocês. Essa aqui tem um tom de cinza Fendi. E essa daqui eu vou garantir uma para mim com certeza. Eu estou precisando de uma bolsa nesse tom. Eu gosto de bolsas estruturadas. O tamanho dela está ótimo. Aqui ela está sem enchimento. Então, ela está fininha. Mas é uma bolsa que cabe bastante coisa. Porque ela tem esse efeito sanfonado. Então, dá para você colocar o celular, o carregador de celular, uma carteira. Dá até alguma maquiagem. E o detalhe da ferragem dela aqui é no prata. O fechado é assim, olha. Olha que bonita. Essa alça aqui é regulável. E ela sai também. Se você quiser usá-la apenas como uma clutch, você consegue também. Está vendo que essa alça aqui, ela sai aqui por dentro? Você solta ela aqui e fica sem a alça. Então, você consegue usá-la como clutch. Linda, maravilhosa essa bolsa. Ela está custando 159, 20 reais. Mais barato do que a outra off. Eu amei as duas. Só não vou levar a off, porque eu já tenho aquela minha outra off. Eu estou precisando muito de uma cinza. E essa bolsa tem tudo que eu gosto. Estrutura, acabamento impecável. Uma cor super fácil de combinar. Que vai com todos os tons. Quentes, frios, claros e escuros. Esse tom de bolsa é um dos mais versáteis, tá? O mais neutro. Que vai em produção escura. Que é mais pesado. Você coloca com tons claros, como eu coloquei aqui. Vai super bem com tons coloridos. Com peças estampadas. Quando você quer uma bolsa que não chame atenção no look. Que fique bem discreta. Esse tom vai super bem. Cinza fente. Podem apostar. Fica aqui uma indicação pra vocês. Mais uma vez de todas essas peças mega aprovadas. Meninas, hoje o provador está difícil. Mais um look que eu amei. Mais um conjunto. Na verdade, esse daqui. Nesse tom de verde. É um verde bem em bandeira. O verde, ele sempre trabalha um pouquinho aqui na luz. Ele dá uma diferenciada. Acho que ele tá parecendo mais verde esmeralda. Aqui na tela, pelo menos. Mas ele é bem verde em bandeira. Tem esse tecido maravilhoso. Todo em lese bordado. Olha que coisa mais rica. Mais fina. Perfeito. A calça e a blusa. São peças todas forradas. Até embaixo. Então, não tem nada de perfurado no bordado da lese. Nem na blusa. Nem na calça. A blusa tem esse shape mais solto. Ela também tem um comprimento mais curto. Como a anterior listrada. Mas a calça é bem cintura alta. Então, cobre que não fica nada aparecendo. E eu gostei. Porque você não precisa colocar a blusa por dentro. Pra dar volume. Ela tem essa modelagem mais de bata, né? Decote V. Tem alças largas. E esse detalhe todo bordado aqui na alça. Olha que graça. Que coisa mais fofa. Eu estou aqui de sutiã. E não está aparecendo. Então, é uma blusa que dá sim pra você usar. De sutiã. Pra quem não consegue usar sem. A blusa. Eu estou com tamanho P. Ela está custando R$ 139. E se eu não me engano. Eu já vi uma camisa. Ou um kimono. Que tem esse mesmo tecido no site. Se eu encontrar. Vou deixar a foto aqui na lateral. E deixo pra vocês ali nos links também. Se você gostar de uma terceira peça. Mas essas duas peças já estão lindas. Eu usaria as duas juntas. Nem precisaria da terceira peça aqui por cima. Já está bem bonito. Bem rico. E bem arrumado. A calça tem um elástico grosso. Aqui no cos. O que não deixa aquele bumbum fraldinha. Ficou bem bonito aqui no bumbum também. Tem bolso grande. Aqui atrás. Bolso faca. E acompanha esse cinto. Aqui no cordonê. Que tem a ponteira também bordada. Em sanga. Assim como nas alças. Tem uma modelagem cenoura. Que é funila. Próximo do tornozelo. Eu estou aqui com o tamanho P dessa calça. Ela deu certinho pra mim. Linda, linda, linda. A calça. Se eu não me engano está custando 239. Isso. 239. Tamanho P. Conjunto é da Marfino. Coloquei a bolsa aqui cinza. Pra vocês verem como fica legal. Com cores mais vibrantes. Mais intensas também. Como ela dá uma neutralizada no look. Deixando a produção mesmo que colorida. Bem chique e elegante. Amei, amei esse look. Fica a minha indicação aqui pra vocês. Podem apostar que está mega aprovado. Em 100% algodão. Essas duas peças. Custo-benefício maravilhoso. Meninas. Recadinha aqui. Antes do próximo look. Pra lembrar. Você que está aqui assistindo esse vídeo. Não é inscrito ainda no canal. Inscreva-se. Rápido, fácil. Me dá uma força enorme. Ainda mais agora que estamos rumo aos últimos inscritos. Conto muito com o apoio e com a ajuda de vocês. Se você está gostando desse vídeo. Quer apoiar meu trabalho aqui na plataforma. Que é dessa forma que ela entrega pra mais pessoas. Fortalecendo muito o meu trabalho por aqui. Curta esse vídeo. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá pelo Instagram. Arroba Adriele Nick Horn. Por lá eu posto outros tipos de conteúdo. E a gente fica mais pertinho conversando através do direct. Agora nesse look aqui eu montei um look com jeans. A minha calça jeans favorita do momento. Que eu até já mostrei ela pra vocês em vídeo de comprinhas e em provador. E não resisti em montar ela com esse colete. Eu amei esse colete. Eu só peço que vocês se relevem. Porque ele está bem amassado. Infelizmente até ela pela dele aqui. Não consegui ajeitar bem direitinho. Porque ele está bem amassado. Mas ele é lindo. Uma peça linda. Bem passadinho. Ele vai ficar sensacional. No corpo ele é forrado. Todo em viscolhinho. Nesse tom de bege. Com listras brancas. Tem o detalhe das lapelas. Aqui o bolso ele é funcional. Mas está costurado. E eu não descosturaria. Tá? Deixaria assim. Não coloque nada no bolso aqui. Já acompanha essa faixa. Pra você fazer amarração. Eu fiz um meio laço. Mas você pode usar ele aberto também. Se você quiser sem a faixa. Ele não tem botão. Não tem nada. Até pra você usar com um short. Em alfaiataria branco. Ele é aberto como terceira peça. Vai ficar um charme. De rasteirinha. Até de tênis branco. Vai ficar bem legal. Mas eu montei até um look trabalho. Aqui inspiração para arquitetas. Professoras. Psicólogas. Que é um look que transmite sofisticação. Com aproximação. Por conta dos tons. Também é muito confortável. Então dá pra você ficar o dia inteiro. Com ele no corpo. Belíssimo. Ele está custando 239. Eu estou aqui com o tamanho M. E ficaria com o tamanho M mesmo. Acredito que até o P daria. Porque ele está um pouquinho solto. Aqui na cava. Mas eu ficaria com o M na questão do comprimento. Que vela todo o quadril. O P provavelmente ficaria um pouco mais curto. E eu amei esse comprimento dele. Agora essa calça eu vou falar bem rapidinho. Porque eu já mostrei lá pra vocês. Mas ela é maravilhosa. Merece ser exaltada mais uma vez. Eu estou aqui com o tamanho 40. Que é o mesmo tamanho da minha. Se eu não me engano ela custa 179. É 100% algodão. Um algodão super confortável. Ela até tem esse detalhe. Ela reta comfort. É um algodão que tem uma gramatura um pouco mais fina. E tem um trabalho na trama. Que deixa ela mais macia e confortável. Cintura intermediária. Bolsos grandes atrás. A lavagem está perfeita. Impecável. Mega aprovada essa calça. Se você não garantiu a sua. Garante antes que esgote. Depois que esgotar. Vocês vão pedir da onde a minha não vai ter. E vocês vão ficar chateados. Essa calça vale muito a pena. Assim como esse colete. Fica aqui uma indicação pra vocês. Ai, colocaria até a bolsa clarinha. Eu vou fazer a foto com a bolsa. E eu vou postar aqui pra vocês que eu esqueci. De colocar aqui nesse look. Amei. Já quero esse colete pra usar com a minha calça. Em looks trabalhos. Mega aprovadas todas as peças. Eu já tinha visto esse vestido no site. Estava ansiosa pra provar. Ele aqui pra vocês. Encontrei hoje aqui na loja. Ele é um vestido bem delicado. Romântico. Com essa estampa floral. Em tons de laranja. Coral. E as folhas no verde mais oliva. Tem esse detalhe dos babados estruturados aqui no busto. Que eu gosto muito. Bem semelhante àquele coral. Da Marfino. Que eu amei. Inclusive levei pra casa. Ele tem alças finas. Esse decote reto. E tem essa fluidez. Lindíssima. Delicada. Bem a vibe do verão. Com esse barrado de babado. Alças bem fininhas. E tem esse detalhe da amarração atrás. Com essa ponteira no metal dourado. Ele está custando 279. Eu estou aqui com tamanho P. Deu certo pra mim. Ficaria com tamanho P mesmo. O comprimento pra mim ficou longuete. Mas se você tiver menos de 1,70. Que eu tenho 1,70. Ele vai ficar praticamente longo. Iria até para um casamento com esse vestido. Belíssimo. Com uma clutch neutra. Se for um casamento na praia. Você pode colocar até uma clutch de palha. Ráfia. Vai ficar lindíssimo. Aqui com esse vestido. Mega aprovado. Fica aqui na indicação pra vocês. E ele tem forro, tá? O forro vai até lá embaixo. No comprimento dele. Então, não pinica. Lindo, lindo. E tem um fio de lurex. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Bem discreto. Uma risca de giz no lurex. Em todo ele. Olha que lindo. Perfeito. Maravilhoso. Amei. Mega aprovado. Meninas, estamos aqui na sessão Moda Praia. Amanda encontrou esse biquíni lindíssimo. E claro que eu vou compartilhar aqui com vocês. Amanda, vou colocar o meu urinho, que não é o seu. Olha que lindo, gente. É um top faixa com essa balação de laço. Eu achei bem caro esse biquíni. Eu quero. Tem a malha texturizada e com esses detalhes espontados. Parece até o crochê, né, Amanda? Não é o crochê que a vó faz nos bolinhos de cozinha? Mas eu amo. Traz esse ar vintage de aconchego. Eu gosto. Esse laço também parece bem vintage. Ele tem bojo, tá? E tem o furo aqui, que você consegue remover se você gostar sem. Dá pra você tirar a alça. Então, se você não gosta de tomar sol com alça, pra não ficar marca. R$99,00. Atrás ele não tem fechamento. Fica faixa, reto. Lindo. Eu amei esse daqui. E tem a parte de baixo, que deixa eu mostrar pra vocês. Que é uma tanga tradicional, toda também. Tem esse bordadinho. No tom de off, tá? Não é bem branco. Desse pontado. R$79,00. E com esse mesmo trabalhado, tem o top curtinho também, se você prefere. Tem a alça fininha. Deixa eu virar assim, né? Porque ele tem que ir com a cabeça. Será que dá pra ver? Ó. Alças reguláveis e de amarrar atrás. Esse daqui é R$89,00. R$10,00 mais barato que esse daqui. Mas eu gostei mais dele. Mais diferente. E eu gosto de top fast. Fica bem bonito. Pra usar de saída de praia, aquela calça pantalona que eu indiquei pra vocês no vídeo que eu mostrei o maiô. Esse daqui, inclusive. Ai, gente, esse maiô aqui é tudo. Eu mostrei pra vocês no último, um dos últimos provadores. Ele tem o biquíni também. Tá pau a pau. Eu quero esse maiô e quero esse biquíni na minha próxima retirada. E eles vão pra casa comigo com isso aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje, maravilhosas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar o seu feedback pra mim aqui nos comentários. Me dizendo qual foi sua peça, look favorito. Ou pelo menos um coraçãozinho que eu vou amar interagir com vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.